Oi gente, tudo bem? Boa noite. Como que vocês estão? Então, o primeiro recadinho que eu queria dar pra vocês é que eu tô sem luz aqui em casa hoje. Então, eu vou fazer a live contadinha com uma hora de duração, tá bom? Me digam se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo com uma imagem até que relativamente boa. Bom dia, Lilian, tudo bem? Então, vamos, a gente vai tentar. O nosso convidado já entrou, então já vou chamar ele aqui pra live. Então, vão me falando aí se tá tudo bem aí com... O Robson já entrou. Então, me digam se tá tudo certo aí de som, de iluminação, aí se tá conseguindo me ver bem. Enquanto o doutor Rogério vai entrando. Lembrando que esse sábado agora a gente não tem live, então dia 13 a gente não tem atividade. E aí no dia 20 é a nossa live com o Rafa. Então, que bom, Robson, que tá tudo certinho. Porque acabou a luz faz uns 15 minutos aqui em casa. Então, a gente vai tentar aí fazer o melhor que a gente puder hoje. Doutor Rogério, manda pra mim uma solicitação pra gente ver se eu consigo aceitar. E pra mim tá dizendo que você não conseguiu entrar. Bom dia pra... Bom dia pra... Bom dia pra... Zulei... Pra... Se... Ó... Vamos entrando aí aos pouquinhos. Bom dia pra... Boa noite aí pra Lívia, pra Flávia. E aí... Deu certo. Boa noite. Só funciona no celular? No computador não funciona? No computador não vai. É só no celular. É por isso que eu tava te ouvindo e não conseguia. Tava no computador. Tudo bem. Tudo bem, doutor Rogério? Tudo bem. Estamos aqui já. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá tudo ótimo. Então tá bom. Entrou uma tal de Dora Cracau. Você conhece, doutor Rogério? Eu acho que não. Não, Murice. Não conheço. Não. Ela tá sempre aqui acompanhando a gente nas nossas lives. Ela tá comigo hoje, amanhã inteira, tarde toda. Doutor Rogério, eu vou pedir pra você se apresentar enquanto o pessoal tá entrando. Bom, realmente eu tô com o computador ligado e eu consigo ver todo mundo que tá entrando. Tô vendo a Carla, tô vendo a Ju, tô vendo a Renata, da minha turma. Bem legal. A Thaís, que trabalhou comigo. A Jane. Olha quanta gente legal. Bom mesmo. Bom, então, não sei se nesse tipo de live tem que apresentar muito, porque é da DIABC, uma associação fundada pelo meu irmão, junto com o João Sérgio, e que tantas vezes eu já fui, já participei, já contribuí. O Robson tá aí junto, que também é um grande contribuidor. E eu que, na verdade, apresentei o Robson pra DIABC, pro meu irmão. E eu sou cardiologista, sou ecocardiografista, trabalho aqui no Cristóvão da Gama, no meu consultório privado também, e na Santa Casa de São Paulo, onde eu atuo tanto no pronto-socorro central já há 30 anos e no serviço de ecocardiografia, que eu sou o responsável lá na Santa Casa de São Paulo. A Jane falou que tá surpresa que vocês são muito parecidos. Eu falo que só a voz que é diferente pra mim. Mas acho que é igual também. Muita maioria aí que me conhece mais, quer ver, o povo da minha mais conhecido entre o meu vai escrever isso aí. E a Renata, que me conhece há 30 anos, vai escrever isso. São gêmeos, sem quem pergunta. Isso, isso. São sim, Jane. Pro Fabinho também. O Fabinho conhece bem os dois, sabe? Muito bem. Diferencia. Pode dizer, se é tão igual assim. Acho que não. Tem um mais bonito, mais legal, mais inteligente. Mais carinho. O seu irmão é o nosso malvado favorito, né? Acabarou de vocês. É. Doutor Rogério, quarto é hoje. Sábado, a gente fez uma live com o Robson Brasil. Ele falou bastante aí da parte de reabilitação, das doenças cardíacas, enfim. E aí ele bateu muito na tecla aqui da importância do teste egométrico antes da atividade física, né? Então, antes de iniciar um programa de exercício físico. Eu queria que você explicasse o que é o teste egométrico e por que ele é importante. Muito bem. O teste egométrico nada mais é do que um eletrocardiograma durante o esforço. Então, a gente enche a pessoa de eletrodos aqui no peito com 13 fios conectados com o computador e isso vai monitorizar, então, o eletrocardiograma do paciente. E aí nós usamos alguns protocolos internacionais que a gente escolhe dependendo do tipo de pessoa, se consegue andar muito, pouco. Então, primeira lição, nem todo mundo anda igual, óbvio. E a gente tem que saber escolher esse protocolo para tirar o melhor de cada um disso. E aí vai analisando um monte de parâmetros juntos. A gente analisa a pressão arterial, se a pressão sobe durante o esforço. A gente analisa o eletrocardiograma, vê se tem arritmia, a quantidade de esforço que a pessoa faz, se tem ou não sintomas como dor no peito e cansaço. E a gente consegue diagnosticar uma série de problemas e, às vezes, não diagnosticar, mas acompanhar o condicionamento cardiovascular de cada indivíduo. Então, eu tenho no meu consultório, eu mesmo faço o teste ergomédico e aí o que a gente faz? A gente consegue, anualmente, ver se a pessoa está indo bem. Então, agora, na pandemia, foi uma coisa muito interessante. Todo mundo parou de fazer atividade física e aquilo que a pessoa fazia, um fazia 10 minutos, não consegue. Faz 9, faz 8. Você vê o condicionamento reduzindo. Então, é uma forma de alertar, falar, olha, todo mundo faz exercício. Você pergunta, eu acabei de sair de uma consulta, uma senhora de 87 anos falou para mim, você faz exercício? Ela faz, faz crochê, faz tricô. Eu vou arrumar minhas coisas no armário, eu pego uma peça de cada vez para ir lá e voltar. Então, ela acha que ela está fazendo exercício. É difícil alguém falar que não faz nada, que fica o dia inteiro. As pessoas acham que não fazer exercício é ficar na cama o dia inteiro, quando não é bem verdade. Atividade física, a gente separa um ser ativo e fazer alguma coisa da atividade física disciplinada e programada, que é essa que o Robson se referiu, que sempre que possível, não obrigatoriamente, mas sempre que possível, deve fazer o teste ergométrico. Eu falo isso porque nem todo mundo tem plano de saúde, não é fácil conseguir, às vezes custar carne. Então, não é uma coisa obrigatória. É melhor fazer o exercício sem o teste ergométrico do que não fazer. Tá. Uma caminhada, uma bicicleta, alguma coisa assim. Alguma coisa recreativa, vamos dizer assim. É melhor do que não fazer nada. Tá. E eu costumo dizer, aí você me diz se eu tô certa ou se eu tô errada, que o diabetes e as doenças cardiovasculares é aquele primo próximo, que tem sempre uma relação. Tô certa ou tô errada? Totalmente. O diabetes hoje se tornou também uma doença cardiovascular. A gente conhece não só a glicose, né? A glicose ainda é da mão do endocrinologista. Mas as consequências do excesso de glicose, do açúcar no sangue, é que provoca uma série de doenças cardiovasculares. Você pode ver que dificilmente o diabético vai morrer do diabético, uma hipoglicemia ou hiperglicemia. O diabético vai acabar morrendo ou complicando das doenças cardiovasculares, que é o infarto, o AVC, algumas arritmias. Hoje em dia a gente fala bastante na insuficiência cardíaca e isso tá totalmente relacionado com o diabetes. Portanto, é uma doença cardiometabólica mesmo. Então, a doença cardiovascular pode ser uma complicação do diabetes ou não? Ou ela é consequência? Ou as duas coisas? As duas coisas, né? Ela pode ser uma consequência e, geralmente, é uma complicação. É porque tem as doenças que são de instalação lenta e gradativa e tem os problemas que são agudos, por exemplo. A pessoa pode estar se sentindo otimamente bem, mas teve um infarto ou teve um AVC. Então, a partir daquele momento, ele tem uma doença cardiovascular que ele não sabia que ele já tinha. Então, é causa e consequência, sim. A Jane tá colocando, então, que o diabetes vai muito mais além do que só da glicose, é isso? Tem muito mais além, mas muito além. É peso, é exercício, é estilo de vida, inclusive. É genética, é o estilo de vida que a gente adota, se a gente força o nosso pâncreas a vida inteira, se a gente cuida dele. Então, não tem dúvida nenhuma. Então, gente, vou mandando aí as perguntinhas, vocês que vão entrando. E na live passada, o Alex perguntou, o Alex tem um filho adolescente de diabetes do tipo 1 e o Pedrinho costuma ter muita cãibra fazendo atividade física. Pode ser, tem alguma relação com algum problema cardiológico ou não? Olha, em geral, não. Ainda mais uma pessoa jovem, em geral, não. Cãibra costuma se referir muito mais a problemas musculares mesmo, sabe? De distensão das fibras musculares e de falta de alongamento ou de você treinar um grupo muscular num dia e no outro dia ele começa a dar cãibra por estiramento das fibras musculares. Isso é mil vezes mais frequente. As doenças cardiovasculares não provocam cãibra. O que pode acontecer é o uso da estatina, que é o remédio de colesterol muito frequente, pode dar dor muscular e que confunde um pouco com cãibra. Mas, em geral, não é exatamente como as cãibras que a gente tem assim dormindo ou cãibra que a gente tem fazendo alguma atividade, tá? Então, e tem o uso de diuréticos também, a furosemida, que é o lasixo, hidroclóxido e azida, que podem provocar uma queda bruta de potássio e magnésio e aí acabar tendo um pouco também de dor muscular e um pouquinho de cãibra. Se acha que vai ser muito frequente, vai ser bem raro. Na verdade, o mais importante mesmo é o estiramento muscular. Entendi. E o Robson falou bastante também da estratificação dos riscos das doenças canecas. Como a gente faz? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, quando alguém chega no consultório do cardiologista ou da frente do médico, o médico, ele fala, eu tenho diabetes, tenho pressão, tenho isso, tenho aquilo. Fala o que quiser ali. Muito bem. Cabe a gente classificar. Estratificação significa classificação para saber se ela é uma pessoa de muito risco ou de pouco risco. Quer ver se vocês, todos que estão escutando a gente aqui, concordam comigo. Vocês acham que quem tem maior risco de ter um infarto? Um indivíduo jovem de 18 anos, mago e atleta? Ou um indivíduo de 65 anos, que a família inteira morreu de infarto, que está obeso, diabético, que está hipertenso, não se cuida, come o que quiser, toma cerveja no fim de semana? Fuma. Fuma, é. Qual desses dois tem maior risco? E aí, respondem aí pra gente. Quem que tem maior risco cardiovascular? O jovem saudável, né? Ou uma pessoa com uma idade mais avançada, com história familiar, acima do peso, sedentário, fumante. A Eliette está falando que o jovem de 65 anos, né? Jovem de 65 anos, né? Gostei de falar assim. É. A Eliane, a minha chará, já falou que é o idoso. É acima de 60 idosos, né, doutor? É, 65 no Brasil. No Brasil é o seu. Cada país tem o seu. Tá. Aqui é 65. Mas, de qualquer jeito, é claro que é o segundo caso, não é? Então, isso é estratificar riscos. A gente faz várias perguntas de várias doenças, e aí faz as medidas de peso, de altura, de circunferência abdominal. Aí examina bem o paciente, vê se tem sopro de carótida, sopro na horta, se tem o fígado rebaixado. E vai aumentando o número de problemas que a gente vai encontrando. E quanto maior esse número de problemas da pessoa, agregado com a idade dela, e agregado com o que tem de genética na família. Então, tenta imaginar. Às vezes o cara é... Eu vou falar agora um negócio diferente. Uma pessoa de 40 anos, e todos, assim, três gerações, os homens da família, tiveram infarto aos 35 anos. E o cara chega no consultório magro, bem de saúde e tal, mas com esse histórico genético de família. Então, mesmo ele não tendo um risco muito alto, baixo é que também não é, porque ele tem um histórico familiar muito forte. Então, a gente vai aplicando esses fatores, como eu falei, da própria pessoa, que engloba exames, doenças e etc., da genética e da idade. E aí a gente consegue classificar em determinado risco. Aí a gente pode até pedir alguns exames, às vezes, se o risco é baixo ou intermediário, a gente pode pedir exames que possam ver se a gente não está enxergando tudo. Então, vamos dizer, vamos ver esse moço aí que eu falei de 40 anos. Está tudo ótimo. Aí eu peço um doper de carótida, e ele tem uma placa de gordura ali. Então, ele já reclassificou para uma situação de maior risco. Então, ao invés de ser um risco intermediário, ele passa a ser encarado como de alto risco. E para que a gente estratifica esses riscos? Eu tenho vários cardiologistas nessa live aí, amigos meus que estão, que não me deixam mentir. A Juliana está aí, o Fábio Guerra está aí. Então, vocês vejam, se a pessoa é reclassificada, a gente, como médico, como cardiologista, vai ficar mais atento e vai determinar metas mais agressivas de peso, de exercício, de colesterol, de pressão arterial, de sono. A gente fica muito mais agressivo nas metas do que ficaria para uma pessoa que tem menor risco, que a gente não precisa ser tão incisivo. Então, é isso que é estratificar riscos. Determinar quais as metas que nós vamos colocar para cada tipo de pessoa para evitar que cada um deles tenha complicações cardiovasculares. Por isso que no exame de sangue, quando a gente faz colesterol, HDL, LDL, enfim, quando a gente faz aí o colesterol total e as frações, vem aquela tabelinha de baixo, médio, alto e muito alto. É isso? Isso. Ali, tem que tomar cuidado, vocês que estão assistindo, às vezes não entendem bem. A maioria das pessoas não entende bem essa tabelinha. Essa tabelinha serve para em um médico te classificando como de baixo risco, o teu valor de normalidade é aquele que está escrito. Se o médico te falar, não, mas a tua classificação de risco é de muito alto risco, como esse velhinho que eu acabei de comentar. Então, para ele, a meta é mais agressiva. Então, o valor de normalidade é mais baixo. É isso que quer dizer aquela tabelinha. E aí, chega um monte de gente lá no consultório e fala doutor, eu li meu exame, meu exame está de muito risco. Eu vou morrer amanhã. Entendi. Então, a gente falou aí da importância da estratificação dos riscos. Agora, um paciente diabético, independente do tipo de diabetes, ele já é classificado direto como um alto risco ou você tem que fazer essas perguntinhas também? A sua pergunta é espetacular e dificílima de responder. Já houve tempos, uns 10 anos atrás, surgiu um estudo científico que mostrava que um grupo de diabéticos que foram estudados sem infarto tinham o mesmo risco cardiovascular, mortalidade, etc., do que os infartados sem diabetes. Então, a partir dali, começou a se falar, bom, só de ele ser diabético, então ele já é classificado de alto risco, porque esse estudo mostrou que os diabéticos tinham o mesmo risco, a mesma mortalidade, sobrevida, dos infartados que não tinham diabetes. Então, era igual. só que depois, esmiuçando um pouquinho melhor esses novos estudos, a gente percebe que tem diferentes tipos de diabetes, não é? Vocês na diabetes, que conhecem muito os diabéticos, sabem muito do que. Então, tem umas pacientes que passam comigo também, usam bomba de insulina, tem diabetes há 40 anos, desde a infância, são super atletas. e, assim, eu examino a parte cardiovascular, não achar nada. Ela é diabética, ela é jovem, tem diabetes há 30 anos, mas o risco dela não pode ser comparável a daquele outro, 65 anos, que toma cerveja, que é barrigudo, e também tem um diabetes que é do tipo 2, não é nem do tipo 1, e tem um risco muito, muito mais elevado. Então, é claro que há diabéticos e diabetes. De uma forma geral, ter diabetes confere maior risco cardiovascular. Então, sim, mas não é 100% para todo mundo. Dá para ter diabetes e ter um risco cardiovascular até intermediário, não sendo classificado de muito alto risco. Mas precisa se cuidar muito bem desde sempre. Tá. Vou separar um pouquinho o DM1 de DM2. Então, vamos supor aí o DM1. Criança, adolescente, que é mais ou menos nessa faixa em que eles são diagnosticados, a partir de que idade ou a partir de quanto tempo de diagnóstico que ele deve passar na primeira consulta com o cardiologista? É uma pergunta, mais uma pergunta bem difícil porque foi estabelecida. Então, quando não tem nada de diretriz pronto, a gente pode dar a nossa própria opinião. Tá. se essa criança adolescente tiver parente de primeiro grau, irmãos ou pais com problema de colesterol, porque a maioria deles não tem antecedente de diabetes na família, então, se eles tiverem um problema de colesterol, já a partir do segundo ano de vida já deviam dosar o colesterol e, de preferência, pode ser o próprio endocrinologista, mas poderia já ir até visitar o cardiologista. do ponto de vista de risco cardiovascular, não tem muito que a gente possa orientar que o endócrino ou o próprio pediatra não vai orientar, que é ficar magro, fazer atividade física, comer bem, dormir bem. Então, a gente pode deixar isso ainda na mão do endócrino ou do próprio pediatra. Quando começa a ficar adolescente, as coisas começam a complicar, porque eles engordam, às vezes vem cigarro junto, então o risco começa a aumentar. Eu não tenho como eu te falei uma resposta. Eu acho que se há disposição, se tem um plano de saúde, se tem facilidade, todos deveriam passar com uma consulta com cardiologista, pelo menos para ter uma primeira avaliação. Se for fazer esporte, aí vamos voltar à primeira pergunta do Rob, que o Opsom falou, o diabético, eu acho que é muito mais seguro, ele fazer esporte, fazendo um teste ergométrico antes. O Robson está aí, ele vai lembrar de um caso que a gente teve juntos, que era um paciente do Márcio que veio fazer uma, era diabético tipo 1, jovem, veio fazer o teste ergométrico, teve uma hipoglicemia durante o teste ergométrico, a gente teve que parar, dar comida para ele, dar bolacha, por quê? Porque o exercício físico, ele aproveita o açúcar do sangue independente da ação da insulina, é uma forma de você captar a glicose que está no sangue, passar para dentro dos músculos, sem até a necessidade de insulina. Então, você tomou uma dose de insulina, você está bem, está com a glicose lá 120, 140, 150 e vai fazer exercício, você pode ter hipoglicemia. Então, precisa arrumar a dieta, então, aí que nós precisamos dar nutricionista para ajustar isso de uma forma bem adequada e durante um teste ergométrico a gente consegue captar até esse tipo de situação, fora problemas de arritmia, fazer um eco para ver se tem alguma doença cardiovascular associada, porque sim, é de um pouco maior risco. Então, não tenho uma resposta pronta para você, mas eu penso que sempre que for uma oportunidade, sempre que houver essa oportunidade, eu acho que vale a pena passar com o cardiologista. Perfeito. Eu deixo também, não sou bobo, né? E agora, DM2. DM2 e pré-diabetes, né? Vou também colocar aí o pré-diabético junto, antes da perguntinha de gestante da Eliette. Quando que deve passar no cardiologista a primeira vez? Sempre. No primeiro. Na primeira, né? A verdade, Elaine, é que a gente, quando a gente enxerga pré-diabetes, não vou nem falar do diabetes, quando a gente vê o pré-diabetes, nós já estamos na ponta do iceberg. Já passou muito tempo aí, no mínimo cinco anos já se passaram de eventos metabólicos muito importantes, que mexem, inclusive, com o oxigênio, com a mitocôndria, com as microcélulas e que já tem, para você ter uma noção, já tem uma disfunção miocárdica no transporte do oxigênio mitocondrial. E isso mexe justamente com as miofibrilas. Existem umas fibras dentro do coração que se chama actina e miosina, que elas juntam uma com a outra e formam a contração do coração e quando elas se separam, quando elas se separam, essas duas proteínas, ao relaxamento do coração. E esse relaxamento é o primeiro passo, é o primeiro momento em que essa disfunção das mitocôndrias causada pelas alterações metabólicas já no pré-diabetes, muito tempo antes de aparecer no sangue esse pré-diabetes, a gente já vê a disfunção dessas duas proteínas proteínas que podem levar a uma disfunção diastórica e no final depois com uma disfunção cardíaca mesmo. Então, essa resposta é fácil, tá? Pré-diabetes já devia ter ido ao cardiologista. Tá atrasado já. Eu brinco que depois dos 18 tem que ir lá dar uma visitinha em vocês. Impossível. Né? Até pra ver, né? Eu acho que é muito difícil quem não tem algum histórico familiar, né? De doença cardiovascular com você, né? Então, é importante passar aí no cardiologista. Tá tudo bem? Volta no outro ano, né, doutor? É isso, né? Falou de doença cardiovascular, mas a gente esqueceu de falar, acho que talvez a mais importante que é a hipertensão, né? Boa. É a paciente. Pra você ter uma noção, todo mundo tá vivendo bastante, graças a Deus, hoje, né? Muita gente acima dos 80 anos. Numa boa, tá aí a minha mãe que pode confirmar e ela tá aí assistindo. E na faixa etária de entre 75 e 80 anos, a Lívia... Calma, Lívia. A gente vai sofrer depois. Você tá no Rio e quando você chegar aqui a gente fala. É. Quando você tá... Você tem na faixa etária dos 80 anos, 80% da população tem hipertensão. Então, é muito raro alguém não tem pai, mãe, tio, vó que tenha hipertensão. É bem difícil mesmo. Sim. E eu recomendo a vocês que acham que não tem, entrar no grupo da família e perguntar. No grupo do WhatsApp, perguntam. Alguém aqui tem hipertensão? Vocês não... Talvez nem escutem uma resposta. Mas se você perguntar quem aqui toma remédio de pressão, talvez aí você tenha uma resposta melhor. Muita gente acha que não tem hipertensão porque a pressão está controlada. Boa. E pressão controlada com remédio é hipertensão. Tá. Então, aqui a Eliette colocou... Cadê? Da grávida. Da grávida. Da grávida e adolescente fazendo muita hipoglicemia. Esse tem risco maior. Tem. Tem muito maior risco. A hipoglicemia exacerba demais o risco cardiovascular do diabético tipo 1. Principalmente em qualquer idade, viu? Quanto maior vai aumentando a idade, maior ainda. É grávida, então. Nem se fala. Adolescente também. Cada hipoglicemia dá uma descarga adrenérgica muito grande. Pode dar arritmia, crise de pressão sem a pessoa perceber. E isso está muito mais do que comprovado com crises noturnas de hipoglicemia. e isso vai somando. É como se fosse uma sacola e você vai somando essas crises de hipoglicemia com essas descargas de adrenalina. E ao longo da vida isso vai aumentando demais o risco cardiovascular. A mortalidade aumenta muito com a hipoglicemia. Nosso maior medo acho que do clínico, do endocrine, do cardio, nem é a hiperglicemia, mas é a hipoglicemia. A hipo, é. E a gente fez um bate-papo com o Dório, né? Que é professor de educação física também e ele tem diabetes. E aí ele falou, né? Que ninguém sai de uma hipoglicemia dizendo que está feliz, que foi tudo bem, né? Ninguém quer ter a experiência novamente, né? Por conta desse estresse que é para o organismo. A Cristiane, Cristiana, desculpa, Cristiane, ela tem bariátrica há 16 anos, o pai tem marca passo e a mãe dela tem problemas no coração e ela faz os exames periodicamente. É uma perguntinha que eles fazem direto aqui também com diabetes e ela está perguntando para a doença cardiovascular. Qual que é a possibilidade dela ter algum problema no coração? Oi, Cristiane, boa noite. É difícil, sim, com essas poucas perguntas, né? Como eu te falei, a gente faz muita pergunta para poder chegar a uma confusão. Mas, de qualquer forma, o fato de ter já a doença cardiológica na tua família com marca passo, tua mãe com algum problema cardíaco que eu não sei qual é e ainda mais para a bariátrica. A bariátrica em si, ela até facilita, né, o trabalho cardíaco. Ela relaxa o trabalho do coração. Mas, de outra forma, tem as dificuldades metabólicas da subnutrição, que é muito frequente. A Elen está para ajudar a falar sobre isso. E essa subnutrição, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, né? Sem estômago, não tem absorção de vitamina B12. E aí, você começa a ter, pode ter, uma doença que acelera o coração. Então, dá um tipo de anemia, o coração fica muito acelerado e aumenta o risco cardiovascular. Então, a desabsorção, a falta de absorção dos óleo e elementos, das vitaminas, podem sim. Então, precisa ser muito bem acompanhado por nutricionista. De novo, acho que eu sou fã de nutricionista. Mas, é porque é um pilar, né? A nutrição é um pilar, né? Assim como é o sono, atividade física e eu acho que a parte toda cardiológica, exame, é o outro pé da cadeira. Mas não é mais esses outros três. Então, se você tiver só, você vai no médico, toma todos os remédios, não, eu faço o tratamento, tomo tudo que ele manda. Você vai morrer do mesmo jeito se você não cuidar da nutrição, do sono e do exercício, né? Então, precisa que haja um equilíbrio disso tudo. Então, assim, voltando para a Cristiane, eu acho que ela precisa ficar sempre atenta e ela falou que faz os exames periodicamente e é muito importante não só fazer o exame, mas se cuidar. É isso. Sempre tem que se cuidar, não é só fazer o exame. O exame só constata. Então, assim como a gente pode constatar o óbito também. É. Tem que constatar e aí tomar uma providência, né? Fazer alguma coisa para melhorar. E a bariátrica diminuiria, no caso dela, o risco cardiovascular ou não? Depende, né? Das outras problemas de saúde. Então, por exemplo, se ela tem hipertensão, você sabe que já no pós-operatório imediato na bariátrica muito facilmente já se controla a pressão. Às vezes, tira todos os remédios já tira, hein? Então, você reduz triglicérides, você reduz a diabetes, você reduz a pressão, então você está reduzindo o risco cardiovascular, não é? Por outro lado, perde massa muscular, então precisa fazer isso. Tem essa desnutrição que pode acontecer também, que pode aumentar o risco. Tem a idade que vai aumentando, o envelhecimento. Então, vai variando conforme... Mas, com certeza, a principal indicação da bariátrica que é justamente quando você tem uma obesidade associada com outras e diversas complicações como hipertensão, diabetes, colesterol e triglicérides. Então, na hora que você faz a bariátrica, alguns pontos desses já estão sendo reduzidos e sim, vai reduzir o risco cardiovascular. A Jane está perguntando se o valor de pressão arterial de criança é o mesmo do que o do adulto. Tá bom. Obrigado, viu, Jane? Mas não é, não. Nem a frequência cardíaca, não sei se você sabe, o ser humano quando nasce, bebezinho, tem a frequência cardíaca de 140. Quando está na idade adulta, por volta de 70, 80, na média. Então, é diferente a pressão arterial e é diferente a frequência cardíaca. E existem tabelas relacionadas com a altura, com a idade, com o peso, para saber se aquela criança lá tem a pressão normal ou não. E é muitíssimo importante, a tua pergunta me dá uma oportunidade de falar da importância de medir a pressão na infância. São pouquíssimos os pediatras que fazem isso, são pouquíssimos os pediatras que têm o aparelho para cada tamanho de braço, obviamente que lá no nosso consultório como tem pediatra e tem cardiologista, a gente tem. Lá a gente mede a pressão de todo mundo, mas isso é muito raro, infelizmente, mas todo mundo devia medir a pressão, mesmo crianças e adolescentes que por algum momento nem tem antecedentes e tudo, isso faz parte do exame físico. Mesma coisa que a gente escuta o coração, deveria medir a pressão de todo mundo. De todo mundo, certo. Tem mente invasiva, não machuca, então é muito importante. E a gente aqui, nas nossas lives, a gente fala muito da automonitorização, da glicemia, da importância. Para a pressão arterial, é importante o paciente fazer essa automonitorização em casa? É importantíssimo, a pressão arterial é pior ainda que o diabetes. Quando a gente chega no diagnóstico de hipertensão, também já tem 5, 6, 7 anos que a pessoa já eleva picos e elevações de pressão sem perceber, sem saber. Então, já chega com complicações, a hipertensão pode complicar nos 5 maiores órgãos, que é o cérebro, o olho, o rim, o coração e os vasos sanguíneos, provocando complicações em todos eles e é muito sério por ser tão prevalente, é muito mais prevalente que a diabetes, portanto, como ele aparece muito mais na população geral, então, o cuidado com ela tem que ser maior mesmo. Além de ficar magro, fazer exercício, a gente tem que comer pouco sódio, cuidado com a palavra sal, pouco sódio, e sódio tem até em coisa doce, por exemplo, refrigerante. Então, só um dado aqui para todo mundo, se você pegar o rótulo da água Bonafonte, comparar com a Coca Zero, a Coca Zero tem 140 vezes mais sódio do que a água Bonafonte, 140 vezes, para cada 1mg de sódio da água Bonafonte tem 140mg no mesmo volume de Coca-Cola Zero. Então, tem na Coca, tem no chocolate, todos os produtos industrializados, todos os pacotinhos que a gente abre são conservados no sódio. É claro que os alimentos do salgado têm mais teor de sódio, não venha com o tal do sal de malaya. É isso que vai resolver sua vida. A gente observar onde tem bastante sódio e tentar reduzir isso e tomar bastante água. E sobre a monitorização da pressão? A Organização Mundial de Saúde já recomenda há muitos e muitos anos que todo mundo que tenha um parente próximo com hipertensão faça uma medidinha da pressão a cada 15 dias, duas vezes por mês. Então, para quem ou está com a pressão controlada ou não tem hipertensão, mas tem parente com hipertensão ou tem fator de risco do tipo obesidade, sedentarismo, excesso de sódio na alimentação, deveria no mínimo medir a sua pressão a cada 15 dias. Se você tem uma pressão alta agora ou tem uma dificuldade, aí você tem que ver mais vezes, talvez até todos os dias. Você tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar doido, né? Porque aí você gera pressão de tanto que você mediu, você fica tão ansioso que você acaba ficando hipertenso pela ansiedade de medir a pressão. Então, também tem que tomar um cuidado com isso. Tem pessoas e pessoas, tem uns que vão bem medindo todo dia, tem outros que vão muito mal. Tem muita gente que passa no consultório e fala, para de medir a pressão. Está ficando doente de medir a pressão, né? Então, mas de vez, para o médico é muito bom ter esse controle, alguém trazer um caderno cheio de medir. Um diarinho. É, ajuda muito. Mas não é para todo mundo ver a pressão toda hora, não, viu? E você falou do sal, falou dos industrializados, tal. E eu queria reforçar da importância de tirar os pozinhos, né? De tirar aí os temperos prontos, né? Sazon, aginomoto, todas essas temperinhos, né? E usar os temperinhos naturais, né? Porque quando a gente pega um pacotinho daquele de tempero pronto, às vezes tem quase que a recomendação de sódio de um hipertenso para o dia, né? É, e o shoyu? O shoyu, porque hoje o japonês está bem em alta, né? Vamos no japa, vamos. Só peixinho, só peixinho, é. E o shoyu? É. Então, é importante. É queijo. Todo mundo esquece dos queijos. Todo mundo come queijo à vontade. Como é que chama? Os embutidos, né? Os embutidos. Mortadela, isso aí. Feito de peru, né? Feito de peru é super saudável, né? Só que não. E a Jane está com uma perguntinha perguntando se é possível ter hipoglicemia e não ser diabético. Sim, é possível. Não é tão frequente. Isso é bem comum, assim, na adolescência, naquela transição quando eles estão crescendo muito rapidamente, comem pouco, tem um estômago bem pequenininho e aí tem uma atividade muito exacerbada, aí pode dar algumas crises de peruoglicemia que não é tão frequente também quanto se imagina, sabe? Tá. Todo mundo testa, faz o GTT, faz a curva glicêmica para uma infinidade de pessoas que não tem necessidade nenhuma. É um exame muito chato de fazer e eu acho muito desnecessário. Então, é muito raro você realmente comprovar uma hipoglicemia no paciente não diabético. mas existe. E existe doença grave como insulinoma que eu nunca nem vi um caso. Então, é muito, muito, muito raro. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Porque a gente nunca pode falar que não existe ou é 100%. E a Eliette está perguntando que a gente falou, né? Da hiper, da hipoglicemia e aí a gente falou que a hipoglicemia é a situação mais grave, né? Ali que a gente tem com o paciente diabético e aí ela está perguntando se pressão baixa é tão complicada quanto a alta ou qual que é a mais complicada? Eliette, é o seguinte. A pressão alta é a doença, né? A pressão baixa também pode ser doença. Então, existe, por exemplo, uma doença na suprarenal que falta um hormônio que acaba caindo o sódio. Isso deixa a pressão muito baixa. Isso é uma doença sistêmica, uma doença endocrinológica que merece tratamento. É hipoaldosterionismo e provoca hipotensão. A pessoa fica com pressão muito baixa. Risco cardiovascular, mesmo com pressão muito baixa, em situações muito específicas. Por exemplo, você pega um idoso que se mantém muito bem com uma pressão um pouquinho mais alta, né? Pressão sistólica de 14, de 15. E aí, se ele tiver uma crise, uma queda de pressão, tomou o remédio errado. O idoso faz muito isso. Não enxerga, toma dois comprimidos do mesmo remédio na hora errada e a pressão cai. Ele pode ter um AVC, porque ele está no regime de pressão alta e o cérebro dele trabalha com essa pressão alta e ele se protege dessa pressão alta com vasoconstrição. No momento que você cai rapidamente a pressão, pode faltar sangue no cérebro e a pessoa ter um AVC. Então, são situações não muito frequentes, não é para tomar cuidado com hipotensão, mas no idoso. No idoso mais jovem, assim, isso não faz muito problema, não. Tá. A Eliette aqui está querendo que você falasse um pouquinho, né? Que tem muitas pessoas, né? Com ou sem diabetes que fazem o uso do energético, né? Que acabam usando ou às vezes misturando com a bebida. É prejudicial? Não é prejudicial? Do ponto de vista cardiológico? Ótima pergunta também, viu, Eliette? É, eu vou contar um caos. Chegou uma menina no consultório com a mãe e as duas foram numa festa juntas. A mãe acompanhou a filha e a filha tomou, não sei se vocês estão sentados aí, mas ela tomou 20 latas de energético na festa. 20. Meu Deus. Bom, ela teve realmente uma taquicardia que é de doença, chamada taquicardia supraventricular e que não saía nem com remédio. Só foi sair no dia seguinte depois que passou o efeito do energético. Mas ela realmente foi um excesso, né? De qualquer forma, as pessoas predispostas com arritmia, ou aquelas pessoas que já têm uma taquicardia de repouso, essas bebidas energéticas, não só os energéticos, mais os termogênicos, tudo que tem traços de anfetamina, não sei se todo mundo sabe aí, mas tem vários suplementos alimentares que vem escrito que não tem termogênico, nem tem anfetamina, mas tem siglas lá embaixo, bem pequenas letras, e que se você testar, entrar na internet para ver o que é, você não encontra. São fórmulas escondidas. Eu já fiz muito rótulo disso, já fui atrás, você não encontra. Aí se você pesquisar bastante, você vai descobrir que aquilo ali é anfetamina. Então eles põem anfetamínicos nessas fórmulas e não é infrequente não ter palpitação, arritmia, batedeira, hipertensão. Ela pode desencadear crise de hipertensão, crise de ansiedade, de pânico. Então todos os elementos como se fosse uma exacerbação do metabolismo agudo. Então isso é realmente muito frequente e muito problemático. Se você tomar uma quantidade pequena, você não tem um problema de saúde, provavelmente não vai acontecer nada, mas se começar a tomar em festas e ainda mais o pessoal junta com destilado, com vodka, aí o que acontece? A pessoa fica meio sedada, meio abobada e continua tomando o energético. Dizem que é para cortar o efeito, não tem nada disso, vai ter o efeito dos dois. Tem o efeito dos dois, né? Para te dar sono, o outro vai te deixar mais acordado, mas o efeito cardiovascular, que é de acelerar o coração, de dar arritmia, isso daí no pronto-socorro é bastante frequente. Existe uma síndrome chamada holiday heart. Essa sim, é quando a pessoa toma muito álcool e energético no final de semana, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira ele está no pronto-socorro com arritmia, chamada fibrilação atrial. Isso é bem descrito na literatura, o mundo inteiro acontece isso e eu que dou plantão num pronto-socorro nas segundas-feiras. Já há 30 anos já vi muito holiday heart, até em médico. O Paulo está perguntando se desautonomia postural é comum em diabéticos. Oi, Paulo, obrigado pela tua pergunta. Desautonomia, com i, é quando tem uma alteração do sistema nervoso autônomo, por isso que chama desautonomia. Isso pode ser uma doença específica, a pessoa pode ter desautonomia com e sem diabetes, mas o diabetes provoca, todo mundo deve saber aqui na DBC, que pode provocar a neuropatia tanto periférica quanto a neuropatia autonômica. E aí vem o nome. A neuropatia autonômica do diabetes significa que as proteínas que envolvem o nervo, elas podem ser glicosiladas, ou seja, o excesso de açúcar vai afetar o funcionamento dessas proteínas que envolvem os nervos, tanto os nervos periféricos quanto os nervos autonômicos, que são os que controlam a urina, a evacuação, a pressão arterial, a frequência cardíaca. Então, isso pode provocar tontura postural e às vezes tontura nem, até nem tanto com a postura, pode dar tontura em qualquer, só de virar a cabeça, assim, porque é importante explicar que o sistema nervoso autônomo ele trabalha sozinho, a gente não fala assim, eu quero agora ter vontade de fazer xixi, você não vai ter, só se você tomar água, mas você não vai provocar uma vontade. Então, você não fala assim, eu quero respirar, eu quero que a frequência cardíaca aumente. Então, é tudo um sistema autônomo, por isso que ele chama assim, que ele é bem intrincado, o coração com os vasos sanguíneos, com a contração e relaxamento dos vasos, isso tem uma relação direta com a postura. Claro, como a pessoa está deitada, ela vai ficar em pé, o coração tem que bombear mais sangue, porque é contra a gravidade, vai subir o sangue para a cabeça. Então, nesse momento, a pressão arterial tem que subir. Se a pressão não subir, não vai mandar sangue para a cabeça, ele vai ter tontura. Isso que chama tontura postural. Isso pode ser comum em pessoas que nem têm diabetes, ou que nem têm doença. Pode até não ser doença, pode ser só um delay, uma dificuldade, um atraso. Mas, no diabetes, isso é muito mais sério, muito mais frequente. E a Eliette está falando se crossfit é bom para o coração dos nossos diabéticos. O crossfit, quem tem diabetes, pode fazer crossfit? Não pode? Enfim. Pode. O diabético não é de uma doença. esse negócio que a gente não devia nem entrar mais nessa. É uma doença como outra qualquer, é um problema de saúde, como é a obesidade, como é o colesterol, a pressão alta, então não tem essa de pode ou não pode. O crossfit, toda atividade física bem orientada, bem feita, com profissional, pode ser feita. Não existe o que não se possa fazer. A pessoa, se ela gostar de fazer, e o profissional for bem orientado, só vai trazer benefício. Isso é muito, muito, muito importante. Onde acontecem os problemas? Quando você faz mal feito. Ou o profissional não te ajuda, ou ele não está lá, ou ele ajuda mal, ou tem objetivos que não a saúde, não é? Porque muitas vezes ele te ajuda a cumprir um objetivo que você quer, um objetivo estético. Estético, é. Aí pode dar ruim, mas se fizer um profissional da educação física bem formado, ele vai saber muito bem orientar. O Robson está aí, eu fiz a atividade física com ele, a gente ficou junto durante, sei lá, uns 15, 20 anos, e nunca tive problema. Nunca tive problema. Então, quando você está muito bem orientado, você só tem a ganhar. e crossfit, assim como qualquer outra modalidade, é muito bom para diabético e para não diabético também. Tá. E, para fechar, queria que você falasse um pouquinho, porque hoje, a gente, hoje, assim, os carboidratos são os condenados, né? As proteínas, pode, e as gorduras também são boazinhas. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, se os carboidratos e as gorduras são vilão, são bonzinhos, aí para o nosso amigo do peito. Bom, você que... Mas, de qualquer jeito, mais uma vez, a gente tem que estar aqui, tem que falar as coisas para desmistificar. Não existe isso que um povo... De bom e mal, né? De bom e mal, pô, não é porque, por exemplo, eu falo assim, vamos pegar alguma coisa aí, qualquer... Fala qualquer tipo de alimento. Os alimentos são um ou outro, né? Um ovo, um ovo. O ovo não tem só proteína, ele também tem carboidrato, ele pode ter mais proteína, aí ele tem gordura, ele tem colesterol, mas a absorção dessa gordura pelo intestino é muito dificultada, do colesterol, não do resto da gordura. É importante comer gordura, como é importante comer carboidrato. como que... Hoje mesmo, alguém me perguntou, ah, veio um garoto de 19 anos na consulta, ele falou, adoro fazer exercício em jejum, me sinto bem. Ele pode até se sentir bem, mas ele precisa comer, ele estava fazendo assim, ele fazia o exercício em jejum, depois ele chegava em casa e comia um monte de fruta. Então, falei para ele, eu acho que o melhor é você comer um pouquinho de fruta antes de você fazer o exercício, porque aí você vai dar energia. Ninguém, saco vazio, não para em pé, já dizia a avó. Nossas avós, né? Então, para fazer atividade física, você precisa ter energia, porque se você fizer exercício sem energia, você não aproveita o exercício. Verdade. O que eu quero deixar de mensagem é o excesso é que é o problema, não é exatamente se o carboidrato faz mal, é o excesso. Então, você fala assim, às vezes na consulta a gente até com pressa se expressa mal, porque você precisa cortar os carboidratos. A gente fala isso mesmo, não devia falar. Na verdade, eu estou querendo dizer, você precisa reduzir os carboidratos, você está comendo muito carboidrato e de qualidade ruim. Você está comendo chocolate com mel, com caldo de cana, todo santo dia. Óbvio que é um excesso de carboidrato e um excesso de carboidrato de qualidade ruim, com índice glicêmico muito alto. Agora, se você comer dois pedacinhos de batata doce antes de ir treinar, não está comendo nenhum excesso de carboidrato nem de qualidade ruim, mas está comendo carboidrato. Então, na verdade, tem que desmistificar o macronom, o macroalimento, o macroelemento, e dizer que tem que ir para uma nutricionista sempre que possível. Isso muda completamente a visão de cada um de nós, consigo mesmo, até com a família. Mas, se não for possível, o velho prato do brasileiro sempre é muito bom, desde que não seja excessivo. aquele prato do arroz, do feijão, de uma proteína, de legumes e salada, bem colorido, um prato só que caiba tudo e que não seja uma montanha que se suma atrás dele, sempre será um prato saudável, não é, Elen? É. Aqui você falou duas coisas que eu sempre falo aqui, né? Que é o abrir menos e descascar mais, né? Quando a gente falou ali dos industrializados, e as cinco cores do prato, né? Que é o exemplo agora que você falou, né? E, doutor Rogério, a gente sempre termina as nossas lives com dica de ABC. E aí? Dica? Dica. Eu pensei... Frequente é de ABC. Essa é a dica que você... É. Você tá igual o seu irmão. Mas é o propósito dele, né? É. Eu pensei... Isso, vai lá. Se você quiser que eu falo no fim, não tem problema. Não, pode falar a sua. Tá bom. Eu acho o seguinte, todo mundo tem... Não, eu ia falar que todo mundo tem cinco dedos na mão. Não, nem todo mundo. Nós temos... Quase todo mundo tem cinco dedos, pelo menos as mãos. E a gente pode usar a mão pra poder falar o que a gente tem que ter saúde. E saúde, engloba tanto a saúde física quanto a saúde mental. Eu nem gosto de dividir. Eu só divido de forma didática. Não dá pra você ter saúde de um lado e não ter do outro. Então, quais são os princípios pra você ter saúde? Eu já falei e vou repetir algumas coisas. Precisa comer bem. Comer bem é uma parte. A outra, você precisa ter um peso razoavelmente adequado. Não ter excesso de peso, nem falta de peso. você tem que saber que o magro também tá cheio de problema. Terceiro, tem que fazer atividade física. Atividade física que seja disciplinada, regular, frequente e não precisa ser... Olha, entrou aqui o meu amigo Robson Miranda que agora virou um maratonista de primeira e não precisa ser igual o Dr. Robson. O Dr. Robson é um cara excepcional. mas se você fizer uma atividade física disciplinada, frequente e duradoura, pelo menos 40, 50 minutos por dia, cinco vezes por semana de exercício leve, não precisa ser forte se você tá fazendo atividade física. Se quiser fazer um pouco mais forte, no mínimo, três vezes por semana também é suficiente. Então, eu já falei de comer adequadamente, já falei de manter um peso bom. Até meu chefe entrou agora, viu, meu chefe lá da Santa Casa da Cardiologia. Agora tem que ficar quieto que o maior cardiologista da Santa Casa tá na nossa live, Dr. Renato. Renato, nós estamos no fim, eu tô dando as dicas de saúde do cardiologista. Já falei. Comer bem, manter um peso, fazer atividade física. Tomar sol, que ninguém fala, mas é muitíssimo importante. E, por último, é ter uma vida psicológica saudável e ser feliz. Para resumir, é isso, né? Espiritualidade, amizade, deixar passar as coisas que não interessam na vida, não brigar muito. É ter um espírito bom. Na verdade, é ter uma saúde, tentar fazer com que a ansiedade não pegue muito. Então, esses são cinco dicas que eu acho que a gente pode ter para ter uma saúde geral muito boa. E quem conseguir fazer um pouco de cada um desses, com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida. É o que eu ia falar, de cuidar do peso, cuidar da pressão, né? Fazer o acompanhamento médico anual, vou colocar mais um, né? Que é importante. É uma boa. Eu sei que tem uma pergunta aqui, se alguém quiser... Deixa eu ver aqui. Minha avó tem 92 anos, diabético, com coração grande, maior que o normal. Detectou recentemente água no pulmão, já fez, tirou duas vezes a água e estamos iniciando tratamento com um pneu, mas é grave para o coração. É, com 92 anos, gente, tudo é grave. Então, ela tem uma insuficiência cardíaca e precisa de tomar... Mas, assim, tem que tomar cuidado para não dar um excesso de invasão, né? Fazer com que ela... Nessa idade, eu vou contar para vocês, eu sempre falo que a gente joga no gol. A gente não deve jogar na linha, não tem que ser invasivo e tal, e tal, e tal. A gente tem que jogar no gol. oferecer qualidade de vida, porque quantidade de vida, com 92 anos, a pessoa já teve mais que todo mundo nessa fase da Terra. Então, se ela já teve a quantidade de vida muito boa, a gente tem que oferecer qualidade de vida. E aí, tem que tomar um pouco de cuidado para não ser tão invasivo assim, furar, puxar e tal. Claro, está sofrendo e uma pequena invasão possa ajudar, como tirar água, pode ser. Mas, de uma forma geral, nós estamos aqui com a doutora Marlene, que é a nossa chefe da UTI, aqui do Cristóvão da Gama, e que é uma parceira do dia a dia. A gente conversa muito sobre esse assunto praticamente todos os dias e a gente tem que saber dosar até onde a gente pode ir. Porque o médico não tem culpa da doença das pessoas e as pessoas também têm que saber que envelhecem. Isso faz parte da natureza humana e aceitar isso eu acho que é uma coisa muito boa. Aceitar mesmo, de coração, não sofrer por isso. Sim. E a Jane colocou que você fala tudo com uma linguagem de muito fácil compreensão. Doutor Rogério, eu queria te agradecer, porque hoje nós falamos de bastante coisa. A gente falou de alimentação, de exercício, cuidar da pressão, da glicemia, por que fazer o exame, da importância da gente ter uma vida saudável, né, doutor Rogério? Acho que é isso que a gente tem que procurar fregar. Algo que seja possível da gente manter também, porque não adianta eu inventar uma moda ou você inventar uma moda e a gente faz por um mês ou dois porque as doenças não vão embora, né? Não tem cura de doença cardiovascular? Uma ou outra tem, mas a maioria não. E as doenças cardiovasculares são muito amplas, né? Então tem doença, por exemplo, vou dar só um exemplo, tem um tipo de arritmia que você faz uma ablação e cura, nunca mais vai ter. Então até que existe, mas é muito raro. A maioria é controle. Aliás, a maioria das doenças é quando, o que cura? Cura gripe, pneumonia, o resto só tem controle. É muito importante a gente saber disso, né? Fui naquele médico e ele salvou minha vida e me curou. Não foi isso. E ajudou você a se curar ou a melhorar aquela condição que você tinha, né? Então, acho que a mensagem mais importante são as doenças cardiovasculares, cardiometabólicas, elas têm uma origem na genética da família. Elas têm um aumento, uma expressão com a idade, mas 70%, 80% do que acontece acontece com aquilo que a gente cuida ou deixa de cuidar do nosso corpo em termos daqueles cinco pontos de atividade física, alimentação, do peso, do exercício, do sol e da parte psicológica. Acho que equivale a 70%, 80% do que vai gerar as doenças cardiovasculares ou das complicações de quem... Ótimo. E a Eliette também está te agradecendo, o pessoal também. Obrigado. E o João Bosco colocou, né? Que a avó do Alex ter chego aí, chegar aos 92 anos é um privilégio, né? Para poucos, né? Por isso... E ele falou que ele está batalhando para chegar lá, né? E do jeito que ele cuida do diabetes, acho que ele passa, né? Doutor Rogério. Olha, outra coisa que eu venho muito... Quando eu comecei a trabalhar, uns 30 anos atrás, a gente olhava alguém com um problema assim, ah, estou com as artérias entupidas, vai operar o coração, tem 55 anos. A gente já sabia que aquilo não ia durar tanto, assim, ia dar uns anos e depois o cara ia complicar muito. Hoje, diabetes, operou o coração, pôs estente, não pôs, isso daí, não mexe tanto assim com a quantidade de vida, mexe muito com a qualidade de vida. Mas a expectativa da vida não muda muito. Então, mesmo quem tem uma doença, assim, como diabetes, não precisa choramingar, fazer testamento, não, é melhor se cuidar, porque a chance de morrer aos 90, 95 anos não é grande, não é pequena, não é pequena. Vai viver e vai viver o tanto quanto se cuidar. isso é muito importante falar, quanto mais cedo, melhor. Verdade. Queria te agradecer de novo, doutor Rogério, por esse bate-papo, que passou rápido mesmo, né, a gente falou de vários assuntos e com certeza a gente vai te chamar, a Eliette vai te chamar de novo, porque o pessoal gostou aqui, então... Eu fico à disposição e falo, eu vou parafrasear o Jô Soares, que acabou de morrer, que fez a vida dele bate-papo, né, ele conseguiu fazer 30 anos de bate-papo, depois que ele começou a fazer talk show, você vê que é gostoso mesmo bater papo, ele tinha todo. Verdade. É, eu tô há quase dois, dois, fez dois agora em julho e vou falar, todo dia a gente aprende aqui, a gente seja um conhecimento com vocês, seja alguma coisa de tecnologia, todo dia a gente aprende aqui. E, gente, boa noite para vocês, boa noite, doutor, obrigada mais uma vez. E lembrando... Pela tua condução, foi muito gostoso mesmo, viu? Ai, que bom. Então... E lembrando que sábado agora a gente não tem atividade e só no dia 20 que a gente tem a live com o Rafa. O Rafa que é o nosso psicólogo para a gente falar um pouquinho dessa parte emocional. Então, boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau pra todos.